Eu quero trazer esse assunto aqui no Mesão e colocá-lo como editorial, com um ponto de vista do nosso programa. E gostaria de saber se você que me acompanha, você que nos ouve aqui em Aralacuara, onde é centrado o nosso programa, o nosso programa tem fronteira, ele atinge 94 cidades, sobre a minha indignação como cidadão, como jornalista, como pai, como avô. Olha só a notícia que o nosso companheiro Chico Lourenço tem aqui para iniciarmos mais um ano escolar. Preste-me atenção. A falta de professor em sala de aula foi motivo de preocupação de pais e reclamação de alunos de escolas públicas durante todo o ano passado em Aralacuara. Um problema que, segundo relatos que chegam ao nosso programa, ainda não foi corrigido pela diretoria regional de ensino. As famosas janelas devem permanecer em algumas escolas. Um professor que participou da atribuição de aula ontem, disse que saiu decepcionado do E.E.B.A. porque tinha aula disponível. Professor interessado, mas a diretoria de ensino não quer contratar professor. Ontem à noite, a hora que eu ia saindo aqui do programa, quando acabou o painel paulista, eu não sabia dessa matéria ainda que o Chico tinha elaborado. Quando eu cheguei aqui pela manhã, eu vi essa matéria. Agora, eu saí ontem quase que eu chorei aqui na porta. Tem uma mãe e um pai, a mãe chorando, te juro por Deus, dizendo, mas Lena, meu filho já foi na escola ontem e disseram que não tem professor de tal matéria, que não sabe quando vai ter o professor. Eu tenho que colocar meu filho em uma escola privada, mas não tenho dinheiro. Como é que eu faço? E como eu não tenho dinheiro, então, por favor, brigue pela gente. Eu falei, poxa, amanhã eu vou arrebentar o pau, eu vou falar. De repente, eu chego e encontro uma matéria como essa aqui na mão do Chico. Como se a educação nesse país não tivesse, sabe, deixa pra lá. Importante é a questão do Lula, importante é a previdência social, importante é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Claro que são situações importantes, mas a educação não é tão importante quanto você não ouve uma palavra, seus filhos da mãe, seus ordinários, seus vagabundos. Essa imprensa canalha que não levanta esse assunto. Eu nunca vi isso no Jornal Nacional. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Quer dizer, e para a reposição dessas aulas? Se teve atribuição, o momento da designação do professor é na atribuição. Antes era assim mesmo. Quando se tinha as aulas e tinha professor interessado, eles atribuíam. Mas este ano, eles estão fazendo diferente. Se tem lá nove aulas, por exemplo, eles não estão abrindo contratos. Eles alegam que não vão abrir contratos porque são poucas aulas. Tinha vários professores interessados em aulas que tinham em cidades da região, aqui até cidades distantes. Vários professores saíram decepcionados, professores de todas as disciplinas que tem na rede estadual, professores que têm conta de aluguel atrasada, conta de água. A situação realmente ontem estava deprimente. Sobrou aulas lá, inclusive. Tem escola que vai ficar sem professor. Tem escola que está com quatro aulas de química livre, cinco aulas de matemática. Está dessa maneira. E eles não abriram o contrato. Talvez seja essa situação que encontramos ao sair onde o programa. O filho foi na escola dizendo... A direção disse que não tem professor em tal matéria e não sabe quando vai ter. Estão aguardando essa complementação. Esse é um fato para mim absolutamente novo. Eu sinceramente desconhecia. Talvez o Fernando, não sei se tem mais detalhes, mas... Eu, por exemplo, como professor, eu já fui designado para três aulas numa escola. Três aulas. Já fui lá, já pude. Essas três. Não me interessa por essas três. Era perto de casa e tal. Eu quero pegar essas três. Você era professor eventual. Eventual. Eu dava essas três aulas. Agora, estão negando aí a atribuição de nove aulas. Nove aulas tem professor. Graças a Deus, eu tenho nove aulas esse ano. A gente vê que a cada ano o governo não tem uma certa coerência no processo de atribuição. Cada ano é diferente. Esse ano tem quarentena, o outro ano já não tem quarentena, o outro pode, o outro não pode. Então, ficam perdidos. Não somente esses professores, como você está ouvindo. Ficam perdidos até aqueles que trabalham no processo de atribuição. Porque as leis, elas mudam muito rapidamente. Então, o que deve estar acontecendo agora, eu acho que também até em função da própria economia para o governo, que está enxugando os cofres cada vez mais, está tentando, quem sabe, dificultar, de uma certa maneira, uma linha de quantidade de aulas para oferecer para outro tipo de profissional. Eu acredito nisso. Agora, cortar regalia de deputado, que tem 25 assessores, gastam 300 mil reais por mês, eles não cortam. Eles precisam cortar na educação, enxugar na educação.